Música Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza galerão? Se tiver tudo beleza, então tá bom. Galerão, mais um vídeo de temporada online com o bom e velho Chaves FC Games rumo a primeira divisão. No último vídeo, não tivemos aí a sorte de trazer a primeira vitória, acabamos empatando aí no primeiro jogo. Galerão, deixar um recado pra vocês, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol. E você que não é inscrito no canal, vai aí embaixo, dá aquela clicada que você vai estar recebendo infinitamente os vídeos do canal Chaves FC Games, beleza? Vamos aí para mais um início de papo e ver se nessa segunda partida a gente consegue trazer aí na mascadinha do Camigol a primeira vitória para o time do Chaves FC Games. Vamos ver aí qual é o nosso time que vai enfrentar aí o Chaves FC Games. O cara vem aí com classificação 78, entrosamento 100. Não é um time lá muito forte, só tem ali Felipe Coutinho, tem Gerrard. Não é um time muito lá forte. No ataque ali eu nem sei quem é aquele cara lá, mas beleza. Vamos aí contra o Fagundes Futebol Clube. É isso aí, o Chaves FC Games vai estar enfrentando o Fagundes Futebol Clube. E vamos ver se a gente consegue trazer aí na mascada mais uma vitória aí para o nosso time, beleza? Vamos aí para mais um início de papo com o Chaves FC Games rumo à primeira divisão do segundo jogo. E lá vem o Chaves FC Games ali com o Chole, Chole vai bater aqui, defesa do goleirão de Howard. Vamos que vamos galera, o Chaves FC Games já começa na pressão total, pressão total. Vamos lá para a cobrança de escandeio com o Fábregas. Queiro já pediu lá dentro da grande área, já vem bola na área, Queiro. A zaga, a bola vai sobrar para as filiquetas. A bola não vai muito bem, mas vamos lá, vamos tentar. É assim que consegue, só não pode perder muito, né galera? Só não pode perder muito, que a gente já teve experiências ali ruins na temporada online. Que quem não faz, toma. E lá vem ali o Chaves FC Games, que o Diego Costa já cortou, vai bater. Team Howard para a defesa novamente, galerão. Novamente ali o goleirão sendo bem exigido. E lá vem ali o Chaves FC Games na cobrança com o Fábregas. O Bui Velho Fago, é bola na área. Tira a zaga ali do nosso adversário do Fagundes, o Rei do Gado. E lá vem ali o nosso adversário, vamos ver o que ele vai fazer. E não dá em nada. E lá vem ali o Chaves FC Games com as filiquetas. As filiquetas já cortou e vem as filiquetas ali pela lateral esquerda. Já fez a emendada de bola para o Oscarzinho. O Oscarzinho já dominou, tocou para ele. E bateu, meu Deus do céu. O que é que é isso, galera? O que é que é isso? Como é que me perde um gol desse? Vamos que vamos, galera. 24 minutos do primeiro tempo. 0x0 o Chaves FC Games aí versus o Fagundes, o Rei do Gado. E lá vem ali o nosso adversário com o Benatia Coutinho. Coutinho já cortou e ganha de um terro ali. E vem o bom e velho Fábio que já tocou para o Oscarzinho na emenda do Camigol. Vamos, Oscarzinho, vamos, Oscarzinho. Já puxou, já tocou para a John Terry. Deu um terro ali ajudando no ataque. Vem o Willian. O Willian, nosso garotinho joga demais. Vem o Willian, já passou por um, já passou por dois. O Willian bateu! A bola passa perto, mas não é dessa vez ainda, galera. Vamos que vamos. Já estamos chutando demais e perdendo muito gol. E lá vem ali o nosso adversário com o Tarabate. É Tarabate? Isso mesmo. Lá vem o Tarabate, vai cortar. E ele toca para trás. E lá vem o nosso adversário. Chutou! A bola passa ali. Tirando o Tita, mas o nosso goleirão Hart ficou tranquilo. Pulou, mas não ia ser dessa vez. E lá vem ali o Fábio com o Oscar. O Oscar já tocou para o Matique. Matique já toca para o Dieguito Costa. Vem o Dieguito Costa no domínio de bola. Dieguito Costa já tocou para o Oscarzinho novamente. Oscarzinho já devolveu para o bom e velho Willian. Bora, Lisinho. Vamos, Lisinho. Ivanovich. Ivanovich já puxou e toca quase. Que perto devolve ali para o Oscarzinho. Oscarzinho para a Fábrica. Fábrica toca para a Chuli. Chuli. Meu Deus! E lá vem agora o nosso adversário no contra-ataque. Benáfia. Bora, meu filho. Vamos, meu filho. Bora, meu filho. Vem, Rafa. Vamos, meu filho. E a zaga não toma. E lá vem ali. Nasci. Nasci e vem ali. Corta. Já puxou para trás e vem na emenda. Vai tentar cruzar e tira o Willianzinho. Ele tanto joga na zaga como no meio, como no ataque. O Willianzinho é muito bom de bola. Já vem bola na área. Sobrou ali. Vai bater o nosso adversário. Que defesaça do goleirão Hart. Que defesaça, hein, galera. E lá vem ali a cobrança Gerrard. Já tocou ali para... E perde a bola. E lá vem ali o Chaves. E que emenda de bola. E tira a zaga do nosso adversário. Fagundes, rei do gado. Já faz a emenda de bola ali com o Tarabat. Bora, meu filho. Vamos, meu filho. Recuou para trás. 45 minutos do primeiro tempo. E não conseguimos converter aí. Por enquanto, no primeiro tempo, o nosso chute é o gol em gols, galera. Vamos que vamos. Vamos que vamos com o Chaves FC Games, galera. Galera, não esquece, hein. Deixa aquele bom e velho like. Se vocês estão curtindo aí os novos vídeos do canal Chaves FC Games aí. Agora com o Facecam. É isso aí mesmo. Lá vem o nosso adversário. Figa a zaga. E vem ali novamente com o Gerrard. Gerrard já cortou. E vai tentando se escar. Gerrard já puxou. Gerrard tirando ali. Uma de Ronaldo e um gaúcho puxando. Driblando. E lá vem ali Lennon. Lennon ali se escando. Já tocou a bola aí para o Tarabat. Vamos, vamos, meu filho. Vamos a zaga. Vamos a zaguinha. E lá vem ali na cobrança. Tira ali. E é fim de papo na primeira etapa. Zero a zero, galera. Zero a zero. Cinco finalizações do Chaves FC Games. Duas certas e três finalizações aí do nosso adversário. Uma correta. Vamos ver aí se a gente consegue na camada aí do Camigol no segundo tempo trazer esse bom e velho gol da mascadinha. Vamos ver quem vai ser o nosso garotinho aí que vai tentar trazer essa alegria para a gente aí na sexta divisão. É isso aí, galera. O Chaves FC Games já vem ali. O Chaves FC Games com o Willian. O Willian já se escorpa atrás. Tocou ali para Matique. Matique vai tentar fazer. Que defesaça do goleirão Tinhord. E vem fazendo um grande jogo, galera. Um grande jogo. E lá vem ali o Chaves FC Games com Aspilicueta. Aspilicueta ali já perde a bola. E lá vem o nosso... Aspilicueta repõe a bola novamente. Aspilicueta já tocou para a Fábregas. Fábregas, o bom e velho Fábregas. Vamos, Fábregas. Vai. E toca para o Willian. O Willian já dominou a bola. Tocou ali no meio para Diego. Tu costas de jogo. Tu devolveu para o Willian. Bateu! Gol! O Willian é o nome dele. Tabelando com o Diego Costa, galera. O Willian não perdoa. E abre o placar para o Chaves FC Games. Aos 55 minutos do segundo tempo. Até que enfim a gente consegue trazer aí, galera, o primeiro gol na mascadinha do Camigol. Vamos que vamos com o Chaves FC Games. E lá vem ali o nosso adversário com o Ben Rafa. Vamos, vamos, Zaga. Vamos, minha Zaga. Vamos, minha Zaga. E lá vem o Ben Rafa. E... Harte, que defesaça. A bola sobra ali para a Nassi. Nassi vem cruzar e vai tentar tirar a nossa Zaga. E lá vem agora o contra-ataque com o Willian. Já cortou ali um. O nosso garotinho Willian já fez a emenda ali do Camigol. Vamos, Diego. Tu costas de Diego. O Cuxo bateu! Gol! 2, é 2, 2 a 0 para o Chaves FC Games. Diego é o nome dele. Amplia o placar para o Chaves FC Games. E a torcida fica louca. A torcida vai ao delírio. Camisinha 10 ali. E o nosso Diego e tu costas mais um gol dele aí. Na sexta divisão, galerão. Na mascada do Camigol. Vamos que vamos, galera. E lá vem novamente o Chaves FC Games ali com o Diego e tu costas. Já se escorra. Diego tenta tocar ali o goleiro. Tranquilamente para a Tinho. Ele faz ali, faz lambança. Oscarzinho bateu! O Tinho faz ali esse Redmi com a grande defesa. Mas que mole, galera. E lá vem ali o Chaves FC Games. O Willian joga de barra, galera. Podem pegar o Willian. O Willian é muito fera. E lá vem ali Ivanovich no ataque. Já fez o cruzamento para a Tinho. E de cabeça! E o juiz ali já deu ali impedimento. O juizinho. Bandeirinha fela da porta. E vamos ver aí o que é que vai acontecer. E já toma a bola ali. O Oscarzinho já fez a jogatina dele. Já tocou para Diego e tu costas. Diego e tu costas. Já entrou na grandeira para bater. O chute não foi bom. O chute não foi bom, galera. Mas é 2 a 0. 85 minutos. Lá vem ali o nosso adversário. 89 minutos do segundo tempo. E ele vem ciscando. Vem ali com Lukaku. Lukaku já entrou dentro da grande área. Vamos, Hart! Que defesa! Você já vem novamente ali. Tira a zaga. Mas sobra novamente para Leno. Leno vem ciscando. Vamos, minha zaga. Tira a zaga. E lá vem agora contra-ataque. 90 minutos do segundo tempo. Ih, chegaram duros ali, hein? O jogo está acabando. Mas os caras estão abrindo a caixa de ferramenta. E nosso bom Invelho Fabregas ali está lesionado. Vamos que vamos, galera. Parece que a primeira vitória na sexta divisão vai vir. Já que no primeiro jogo a gente conseguiu aí um empate. Mas não é dos melhores. E lá vem agora ali. Que piada de bola. E vem Schale. Schale já entrou dentro da grande área. Puxou lá. Robinho driblou. Tocou para os carros. Os carros vai fazer. Bateu! Gol! Que jogadaça de Schale. E se escala Robinho na frente de Tim Horde. E Oscarzinho não perdoa. Oscarzinho é o nome dele. Amplia o placar no final do jogo. 3x0 para o Chaves FC Games. E não tem nem discussão. Que jogo eletrizante para o Chaves FC Games. E ó, fecha a régua. Encerra a conta. Que é 3x0 para o Chaves FC Games. Galera, a primeira vitória aí rumo à primeira divisão. Conseguimos com um grande jogaço aí de Willian, Dieguito Costa e o bom e velho garotinho Oscar. É isso aí galera. 3x0. Então, como já sabem, não esquece de deixar aquele bom e velho like da mascada do Camigol. E você que não é inscrito, gostou do vídeo galera. Vai aí embaixo, se inscreve, compartilha o vídeo, curte que você vai estar ajudando o canal a ser desenvolvido aí para a galera. Beleza? Então, valeu. Valeu. Até a próxima vez aí com mais um vídeo de Ultimate Team rumo à primeira divisão. E um grande abraço e Camigol. Valeu galera e tchau, tchau. 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 Tchau.